Oi, oi, agora é lei, hein? Estados, municípios e até o setor privado poderão comprar vacinas contra a Covid-19. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei numa cerimônia rápida no Palácio do Planalto, nessa quarta-feira à tarde. Os compradores, gente, também vão poder assumir a responsabilidade civil pela imunização, o que abre caminho para a entrada de novas variedades de vacinas no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, também aprovou, nessa quarta-feira, a resolução que oficializa essas regras para a importação das vacinas, mesmo aquelas que não tenham aprovação para uso no Brasil. Portanto, a lei foi sancionada, os medicamentos e vacinas importados devem ter indicação específica para tratamento ou prevenção da Covid-19, aprovada pela respectiva autoridade sanitária estrangeira. Além disso, precisam ter, pelo menos, estudos clínicos de fase 3 concluídos ou com resultados provisórios. É bom lembrar que estados, inclusive Mato Grosso e municípios, inclusive Cuiabá, já entraram em consórcios para tentar negociar essa vacina diretamente. Ao longo do dia eu volto com mais informações, é só dar o play na notícia.